Onde são as flores? Onde são as flores? Sou frimoça! Exas são frimoça! Não deixarei que caçem! Quero-las todas para mim! Não vai ser bom? Havemos ir à missa, havemos fazer bordados, a igreja já caixa e terminada! Faça um sonriso! Enchi! 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 Fortes! Bons! Que te passa, filha? Que te passa? Per que risondo o sangue? Dona Oribella anda a mar pela temperatura. Pachará, pachará, é nela caçando o pachará, senão... Não! A menina veio de um mostério. É a tão beata. Se puderas fazer à mercê de lhe haver um esponso devoto? Devoto? Entre os homens desta terra... Mas não desrei. O cachar... O cachar é leve. É viver conforme o querer dos homens. Não falar com muita confiança, que fazes desconfiança. Nem morder os bens. Que rabia! É pela fim. Quem de primeiro deixa, de primeiro vai morir. Porque a dor está do chê, da despesa da nocesse... Que declamamos, atissus, os filhévai... Ave Maria, gratis a plena... Dominus tecum... Benedicta tui, in mulieribus, e a ergo... Divocata Nostra, ilus tuus misericordius oculus adilus converti. Divocata Nostra, ilus tuus misericordius oculus adilus converti. Etiesun benedictum. Etiesun benedictum fructum ventris tui, nobis possag. Benedicta tuin mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Basta! Só rezando! Maria, roga o padre que ele me torne o convento, para Deus. Shhh! No irmão que me ampare, não posso imparar-te a ti. O demônio nos põe em tentação, facendo crer que emos virtudes, que não emos nem migalha. Pera camba! Censio! 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 Saiencio! Saiencio! Pida que mostrem os prisioneiros brancos. E nem o excedo franceses, lhos devolvemos. O que a puta lhe disse? Vamos a matar os blancos. Diz que os blancos aqui chegaram. Não comemos nem a metade dos nossos prisioneiros. Atimar com os negros. Chama-lá os órfãos. Levo os negros. E aguardai um pouquinho aí fora. Eu já não aguardo antes a boa. Melhor era se o rei nos mandava armas para a nossa defensão. As órfãs. Vamos haver essas fermeçuras. Eu mais gosto das sarvagens. Bem gostava de haver uma dessas. Um próprio Arthur. Cristóvão, o viúvio. Afronte, senhor Cristóvão Borralho. Dona Tareia de Sandy. Dona Tareia de Sandy. Dona Gerarda Teixeira. Dona Gerarda Teixeira. Dona Gerarda Teixeira. Graças. D. Alfonso Soares de Aragão Dona Oribella de Covilhã D. Alfonso Soares 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 D. Alfonso Soares